Seja bem-vindo ao canal Quiz Médico 360. Seu espaço para aprender medicina de forma inteligente. Gastroenterologia. Você acha que domina tudo sobre o aparelho digestório? Será mesmo? Hoje, você vai encarar 10 perguntas que podem derrubar até os mais preparados estudantes de medicina. Prepare-se, porque o Quiz Médico 360 começa agora. Se gostar do conteúdo, deixe seu like agora mesmo. Se inscreva no canal e compartilhe com os colegas de estudos. Hoje o tema é gastroenterologia, doenças do esôfago, estômago, intestinos, fígado e pâncreas. Se você é estudante de medicina, residente ou apenas um curioso das ciências da saúde, esse desafio é para você. Pegue papel e caneta ou apenas confie na sua memória, porque as perguntas começam agora. Pergunta 1. Qual das alternativas representa a causa mais comum de esofagite nos adultos? A. Infecção por candida. B. Refluxo gastroesofágico. C. Uso de INS. D. Herpes simples. Artless IO. Resposta correta. B. Refluxo gastroesofágico. Explicação. O refluxo gastroesofágico é a causa mais frequente de esofagite, devido ao retorno do conteúdo gástrico ácido para o esôfago. Pergunta 2. A bactéria Helicobacter pylori está mais comumente associada a qual condição? A. Esofagite erosiva. B. Úlcera gástrica. C. Câncer de esôfago. D. Síndrome do intestino irritável. Resposta correta. B. Úlcera gástrica. Explicação. A Helicobacter pylori é uma bactéria que coloniza o estômago, sendo uma das principais causas de gastrite e úlceras gástricas. Pergunta 3. Qual sinal clássico indica a icterícia de origem hepática? A. Dor em fossa ilíaca direita. B. Prurido generalizado. C. Hematoquizia. D. Desfagia. Resposta correta. B. Prurido generalizado. Explicação. A icterícia hepática pode causar acúmulo de sais biliares no organismo, levando ao prurido intenso. Pergunta 4. A doença celíaca é uma reação autoimune desencadeada por qual proteína? A. Caseína. B. Lactose. C. Glúten. D. Albumina. Resposta correta. C. Glúten. Explicação. Na doença celíaca, o sistema imunológico reage ao glúten, causando inflamação e atrofia das vilosidades intestinais. Pergunta 5. Qual das doenças a seguir está relacionada com uma alteração crônica inflamatória do intestino grosso? A. Doença de Croc. B. Síndrome do intestino irritável. C. Retocolite ulcerativa. D. Diverticulose. Resposta correta. C. Retocolite ulcerativa. Explicação. A retocolite ulcerativa afeta principalmente o cólon, causando inflamação crônica com ulcerações. Pergunta 6. Qual a principal complicação de uma pancreatite aguda grave? A. Cirrose hepática. B. Necrose pancreática. C. Esofagite erosiva. D. Varizes esofágenes. Resposta correta. B. Necrose pancreática. Explicação. Na pancreatite aguda grave, o tecido pancreático pode sofrer necrose, aumentando o risco de infecção e falência múltipla de órgãos. Pergunta 7. O que caracteriza a doença de Croc em relação à retocolite ulcerativa? A. Afeta apenas o reto. B. Lesões contínuas. C. Inflamação transmural e segmentar. D. Restrita ao intestino grosso. A. O. Resposta correta. C. Inflamação transmural e segmentar. Explicação. A doença de Croc pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal e envolve todas as camadas da parede intestinal. Pergunta 8. Paciente com hematoquisia e divertículos colonicos provavelmente apresenta... A. Hemorroidas. B. Doença diverticular hemorrágica. C. Úlcera gástrica. D. Pissura anal. Resposta correta. B. Doença diverticular hemorrágica. Explicação. A doença diverticular é uma causa frequente de sangramento intestinal em adultos idosos, causando hematoquisia. Penúltimo desafio de hoje. Pergunta 9. Qual exame é o padrão ouro para diagnóstico de refluxo gastroesofágico? A. Endoscopia digestiva alta. B. Pemetria esofágica de 24 horas. C. Radiografia de tórax. D. Ultrassom abdominal. Resposta correta. B. Pemetria esofágica de 24 horas. Explicação. A pemetria mede a quantidade de refluxo ácido no esôfago ao longo de 24 horas, sendo o método mais preciso. Enfim, chegamos à nossa última questão de gasto. Pergunta 10. Uma das principais causas de cirrose hepática no mundo atualmente é... A. Hepatite A. B. Consumo crônico de álcool. C. Infecção por clostre de um dificílio. D. Coleitíase. Resposta correta. B. Consumo crônico de álcool. Explicação. O alcoolismo é uma das causas mais frequentes de cirrose hepática, junto com a hepatite C e a estartose hepática não-alcoólica. E aí, quantas você acertou? As doenças gastrointestinais são complexas e um diagnóstico rápido e certeiro pode significar a diferença entre a vida e a morte do paciente. Para que possamos continuar produzindo esses títulos de vídeos, deixe seu like e se inscreva no canal e compartilhe. Aqui no Quiz Médico 360, toda semana temos novos quizzes, com temas que vão te preparar para as provas e para a vida real. Deixe nos comentários o tema que você quer para o próximo vídeo. O que você quer para o próximo vídeo?